Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do Conexão Britânica, o maior canal de inglês britânico do Brasil. E hoje a gente volta com uma série que já fizemos no passado aqui no canal, que vocês pediram, pediram muito, muitos comentários mesmo, pedindo para essa série voltar aqui para o canal, que a gente fez já há um tempo atrás com o Pequeno Príncipe, um da Little Prince, do Antoine de Saint-Exupéry. E agora a gente vai voltar a fazer essa série de leitura guiada e explicada. Porém, eu vou fazer de uma forma um pouco diferente da forma que eu tinha feito antes. Antes a gente parava de tempos em tempos, explicava a tradução e dava dica de gramática, etc. Dessa vez não vai ser desse jeito. Dessa vez eu vou fazer a leitura de um determinado trecho em inglês e depois vou fazer a leitura dele em português. O texto em português não estará na tela. Se por acaso você acha que o texto deve estar na tela, me fale, me avise. Bote lá no comentário que a gente traz, a gente modifica e a gente altera, sem problema nenhum. De princípio, este primeiro vídeo a gente não vai colocar nenhum tipo de legenda na tela. Tá bom? Dito isso, estes vídeos a partir de agora a gente vai iniciar uma série de várias histórias pequenas. Histórias conhecidas do público. Você já viu aí no título qual que é a história. Provavelmente você conhece isso de uma história lá da Disney. Porém, a minha intenção é trazer o conto dos irmãos Graham. Ou os contos dos irmãos Graham. O que eu quero dizer com isso? São contos da, vamos dizer assim, germânicos mais antigos. Que contam histórias que a gente conhece hoje em dia, que a gente sabe, que a gente já viu. Mas que não necessariamente a gente conhece essa história toda, tá? Então, nesse primeiro vídeo a gente vai falar sobre a história da Rapunzel. Você já deve ter visto e ouvido e assistido alguns filmes sobre a Rapunzel, algumas histórias, animações sobre a Rapunzel. Mas será que você conhece essa história que eu vou te contar, que seria a história original da Rapunzel? Então, senta confortável, pega lápis, caderno e borracha para anotar qualquer coisa que você ache interessante, se ache curioso e até mesmo suas dúvidas durante o vídeo. E bora para a história. Então, vamos lá. Vamos começar a leitura. Eu vou fazer a leitura de um pequeno trecho e já já eu conto a tradução desse trecho em português. Vamos lá? There were once a man and a woman, who had long in vain wished for a child. At length, the woman hoped that God was about to grant her desire. These people had a little window at the back of the house from which a splendid garden could be seen, which was full of the most beautiful flowers and herbs. It was, however, surrounded by a high wall and no one dared to go into it because it belonged to an enchantress who had great power and it was dreaded by all the world. Vamos até aqui. Isso em português diz o seguinte. Era uma vez um casal que há muito tempo queria ter um filho, mas em vão. Até que a mulher passou a ter esperança de que Deus iria realizar seu desejo. Sua casa tinha uma janelinha nos fundos, de onde se via um esplêndido jardim, cheio das mais belas flores e ervas. Porém, o jardim era rodeado por um muro muito alto e ninguém se atrevia a entrar, pois era o jardim de uma feiticeira que possuía grande poder e era temida por todos. Então, vamos seguir um pouquinho mais aqui na nossa história, trazer aqui um pouquinho mais para cima. Nós paramos aqui em um world, então vamos partir daqui. Um dia, a mulher estava estando por esta janela e olhando para o jardim, quando ela viu um quarto que foi plantado com o rambuco mais bonito, ou Rapunzel, e ela olhou tão fresco e verde que ela lhe pediu por ela. Ela quite pined away e began to look pale e miserable. Then, her husband was alarmed e asked, What ails you, dear wife? Ah, she replied, If I can eat some of the rampion which is in the garden behind our house, I shall die. The man who laught her thought, Sooner than let your wife die, Bring her some of the rampion yourself. Let it cost what it will. Vamos até aqui. Em português, quer dizer o seguinte. Um dia, a mulher estava parada junto a esta janela e olhando para o jardim. Quando viu uma cama que estava plantada com o mais belo rampião, ou Rapunzel, e parecia tão fresca e verde que ela ansiava por isso, ela se afastou e começou a parecer pálida e miserável. Então, o marido ficou alarmado e perguntou, O que aflige, querida esposa? Ah, respondeu ela, Se eu não puder comer um pouco do rampião que está no jardim atrás de nossa casa, morrerei. O homem que a amava pensou, Mais cedo do que deixar sua esposa morrer, Traga-lhe um pouco do rampião. Custe o que custar. Um pouquinho mais para cima. E vamos aqui At twilight. Vamos lá. At twilight, Ele clambered down over the wall into the garden of the enchantress, Hastily clutched a handful of rampião, And took it to his wife. She at once made herself a salad of it, And ate it greedily. It tasted so good to her, So very good, That the next day she longed for it three times as much as before. If he was to have any rest, Her husband must once more descend into the garden. In the gloom of the evening, Bom de novo, In the gloom of evening, therefore, He let himself down again. But when he had clambered down the walls, He was terribly afraid, For he saw the enchantress standing before him. How can you dare? Said she with angry look, Descending to my garden, And steal my rampion like a thief. You shall suffer for it. Ah, Answered he, Let mercy take the place of justice. I only made up my mind to do it out of necessity. Vamos até aqui, Para depois pegar a virada de página. Ao anoitecer, Ele escalou o muro para o jardim da feiticeira, Puxou apreciadamente um punhado de rampião E o levou para sua esposa. Ela imediatamente preparou uma salada E comeu avidamente. Tinha um gosto tão bom para ela, Tão bom, Que no dia seguinte ela ansiava por isso Três vezes mais do que antes. Caso quisesse algum sossego, O marido teria que ir até o jardim. Tarde da noite, então, Ele foi ao jardim novamente, Mas quando desceu do muro, Foi tomado por pavor, Já que a feiticeira estava parada na sua frente. Como você pode ousar, Disse ela com um olhar zangado, Descer ao meu jardim E roubar meu rampião como um ladrão. Você sofrerá por isso. Ah, Ele respondeu, Que a misericórdia substitua a justiça. Só roubei por necessidade. Vamos então para a próxima página. My wife saw your rampion from the window And felt such a longing for it That she would have died If she had not gone Vamos de novo. If she had not got some to eat. Then the enchantress allowed her anger To be softened And said to him If the case be as you say I will allow you to take away with you As much rampion as you will Only I make one condition You must give me the child Which your wife will bring into the world It shall be well treated And I will care for it Like a mother The man In his terror Consented to everything And when the woman Was brought to bed The enchantress Appeared at once Gave the child The name of Rapunzel And took it away with her Vamos até aqui Minha esposa viu Suas campânulas da janela E as quis tanto Que teria morrido Se não comesse um pouco Então a feiticeira Permitiu que sua raiva Fosse suavizada E disse a ele Se o caso for como você diz Permitirei que você leve consigo Tanto quanto quiser Apenas uma condição Você deve me dar o filho Que sua esposa trará ao mundo Ele será bem tratado E eu cuidarei dele Como uma mãe O homem Aterrorizado Concordou com tudo E quando sua esposa Foi levada para a cama A feiticeira Apareceu imediatamente Deu à criança O nome de Rapunzel E a levou consigo Rapunzel grieou Into the most beautiful child Under the sun When she was 12 years old The chantress Shut her into a tower Which lay in a forest And had neither stairs Nor doors But wide at the top Was a little window When the chantress Wanted to go in She placed herself Beneath It and cried Rapunzel Rapunzel Let down your hair To me Rapunzel had Magnificent long hair Fine as spun gold And when she heard The voice of the chantress She unfastened Her braided tresses Wond them Round one of the hooks Of the window above And then The hair fell Twenty L's down And the chantress Climbed up By eight Rapunzel se tornou A criança mais bonita Sob o sol Ela tinha 12 anos Vamos novamente Quando ela tinha 12 anos A feiticeira fechou em uma torre Que ficava em uma floresta E não tinha escadas Nem portas Mas Bem no topo Havia uma pequena janela A feiticeira queria entrar Ela se colocou Debaixo dela E gritou Rapunzel Rapunzel E saía pela torre De 20 metros Para que a feiticeira Escalasse por ele Seguindo Temos After a year or two It came to pass That the king's son Rode through the forest And passed by the tower Then he heard a song Which was so charming That he stood Still and listened This was Rapunzel Who in her solitude Passed her time In letting her sweet voice Resound The king's son Wanted to climb up to her And looked for the door Of the tower But none was to be found He rode home But the singing Had so deeply touched His heart That every day He went out Into the forest And listened to it Once When he was Thus standing Behind a tree He saw that Enchantress came there And heard How he cried Rapunzel Rapunzel Let down your hair to me Um ou dois anos depois O filho do rei Cavalgava pela floresta Que passou pela torre Então Ele ouviu uma música Que era tão encantadora Que ele parou para ouvir Era Rapunzel Que em sua solidão Passava o tempo Fazendo sua voz doce Ressoar O filho do rei Queria subir Até onde ela estava E procurou pela porta da torre Mas não a encontrou Ele voltou para casa Mas o canto Mas o canto havia tocado Tão profundamente Seu coração Que todos os dias Ele ia para a floresta E o ouvia Uma vez Quando estava parado Atrás de uma árvore Ele viu uma feiticeira Indo até a torre E ouviu chamar Rapunzel Rapunzel Então Rapunzel Soltou suas tranças E a feiticeira Foi até ela Se essa escada Para alguém Vamos novamente Se essa é a escada Pela qual alguém Sobe Eu também Tentarei Minha fortuna Disse ele E no dia seguinte Quando começou a escurecer Ele foi até a torre E gritou Rapunzel Rapunzel Never outbeheld Came to her Mas o son Began to talk To her Quite like a friend And told her That his heart Had been so stirred That it had Led him To have no rest And he had Been forced To see her Then Rapunzel Lost her fear And when He asked her If she Would take him For her husband And she saw That he was Young And handsome She thought He will love me More than Old Dame Gothel does And she said Yes And laid her Hand in his She said I will willingly Go away with you But I do not Know how to get down Vamos até aqui Rapunzel Rapunzel Solte seu cabelo Para mim Imediatamente O cabelo Caiu E o filho Do rei Subiu No início Rapunzel Ficou Terrivelmente Assustada Quando o homem Veio até ela Pois ela nunca Havia visto Um homem Até então Mas o filho Do rei Começou a conversar Com ela Amigavelmente E disse-lhe Que seu coração Estava tão agitado Que não o deixou Descansar E ele foi Forçado a ir Vê-la Então Rapunzel Perdeu o medo Quando ele Perguntou Se ela o aceitava Como marido Ela Novamente E ela Via Que ele era Jovem E bonito Ela pensou Ele vai Me amar Mais do que A velha Senhora Gotham Me ama Então Ela disse Sim E eles Deram As mãos E ela Disse Irei Voluntariamente Com você Mas não sei Como descer Bring with you A skein Of silk Every time That you come And I will Weave A ladder With it Aqui vai ter de ter corte Não tem jeito Deixa passar o helicóptero And when that is ready I will descend And you will take me On your horse They agreed That until that time He should come to her Every evening For the old woman Came by day The Enchantress Remarked Nothing Of this Until once Rapunzel Said to her Tell me Dame Gothel How it happens That you are So much heavier For me To draw up Than the young King's son He is with me In a moment Ah You wicked child Cried The Enchantress What do I hear You say I thought I had separated You from all The world And yet You have deceived Me Vamos até aqui Traga com você Um novelo de seda Cada vez que você vier E eu Vou tecer uma escada Com ele E quando estiver pronto Eu vou descer E você vai me levar Em seu cavalo Eles combinaram Que até lá Ele deveria ir visitá-la Todas as noites Pois a velha senhora E há a torre De dia A feiticeira Não tinha percebido Nada disso Até que uma vez Rapunzel lhe perguntou Diga-me senhora Gothel Por que você é muito mais pesada Para subir Que o filho do jovem Do De novo Que o filho jovem Do rei Ele sobe em um instante Ah Sua criança má Gritou a feiticeira O que eu ouço você dizer Eu pensei que tinha separado Você de todo mundo E ainda assim Você me enganou Vamos seguindo daqui Onde nós estávamos Aqui In her anger Ela cortou Rapunzel's Beautiful tresses Wrapped Them Twice Round Her Left Hand Seize A pair Of Scissors With The Right And Snip Snap They Were Cut Off And The Lovely Braids Lay Down And The Lovely Braids Lay On The Ground And She Was So Pitiless That She Took Poor Rapunzel Into A desert Where She Had To Live In Great Grief And Misery On The Same Day That She Cast Out Rapunzel However The Enchantress Fastened The Braids Of Hair Which She Had Cut Off To Hook Of The Window And When The King Son Came And Cried Rapunzel Rapunzel Let Down Your Hair To Me Com Raiva Ela agarrou As Belas Tranças De Rapunzel Enrolou As Duas Vezes Em Sua Mão Esquerda Pegou Uma Tesoura Com A Direita E Em Único Corte As Lindas Tranças Caíram No Chão E Ela Era Tão Impiedosa Que Levou A Pobre Rapunzel Para Um Deserto Onde Ela Passou A Viver Um Grande Sofrimento No Mesmo Dia Em Que Ela Expulsou Rapunzel No Entanto A Feiticeira Prendeu As Tranças De Cabelo Que Ela Havia Cortado Ao Gancho Da Hanging His Dearest Rapunzel He Found The Enchantress Who Gazed At Him With Wicked And Venomous Looks Aha She Cried Mockingly You Would Fetch Your Dearest But The Beautiful Bird Sits No Longer Singing In The Nest The Cat Has Got It And Will Scratch Out Your Eyes As Well Rapunzel Is Lost To You You Will Never See Her Again Vamos Até Aqui Ela Soltou O Cabelo O Filho Do Rei Subiu Mas Em Uma Vez De Encontrar Sua Querida Rapunzel Encontrou A Feiticeira Que Olhou Para Ele Com Olhar Perverso E Venenoso Aha Gritou Ela Zombeteiramente Você Buscaria O Seu Mais Querido Mas O Belo Pássaro Não Está Mais Cantando No Ninho O Gato Pegou E Arranhará Os Seus Olhos Também A Última Frase Aqui The King's Son Was Beside Himself With Pain And In His Despair He Leped Down From The Tower He Escaped With His Life But Deixa Ajeitar Aqui But The Thorns Into Which He Fell Pierced His Eyes Then He Wondered Quite Blind About The Forest Ate Nothing But Roots And Berries And Did Not For But La And Weep Over The Loss Of Her Dearest Wife Thus He Roamed About In Misery For Some Years And At Length Came To The Desert Where Rapunzel With The Twins To Which She Had Given Birth A Boy And A Girl Lived In Wretched Ness He 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 A Voice And It Seemed So Familiar To Him That He Went Towards It And When He Approached Rapunzel Knew Him And Fell On His Neck And Wept Two Of Her Tears Wetted His Eyes And They Grew Clear Again And He Could See With Them As Before He He Led To His Kingdom Where He Was Joyfully Received And They Lived For A Long Time Afterwards Happy And Contented O Filho O He Do Estava Fora De Si Em Dor E Em Seu Desespero Ele Saltou Da Torre Ele Escapou Com Vida Mas Os Espinhos Em Que Ele Caiu Perfuraram Seus Olhos Então Ele Vagou Completamente Cego Pela Floresta Não Comeu Nada Além De Raízes E Frutos Não Fez Nada Além De Lamentar E Chorar Pela Perda Da Sua Querida Esposa Assim Arrasado Ele Vagou Por Alguns Anos Até Que Finalmente Chegou O Deserto Onde Rapunzel Com Os Gêmeos Que Ela Havia Dado A Luz Um Menino E A Menina Vivia Na Miséria Ele Ouviu Uma Voz Que Lhe Parecia Muito Familiar E Em Sua Direção Quando Ele Se Aproximou Rapunzel O Reconheceu Se Jogou Em Seus Braços E Chorou Duas De Suas Lágrimas Molharam Seus Olhos Que Ficaram Claros Novamente E Ele Passou A Enxergar Como Antes Ele Voltou Ao Seu Reino Com Rapunzel Onde Foram Recebidos Com Alegria E Lá Viveram Por Muito Tempo Felizes E Contentes E Bom Essa Foi A História Da Rapunzel Obviamente É Uma História Completamente Diferente Daquela Que a Gente A Viu Na Disney Se Você Gostou Desse Formato Deixe Um Like No Vídeo Se Você Acha Que A Gente Pode Melhorar Em Alguma Coisa Pode Falar Aqui Com A Gente Pode Dar Sua Sugestão Que A Gente Gosta Muito Segue A Gente Aqui A Redes Sociais Segue A Gente A A Companha Também Tem Muito Conte Diferente Lá Também Tá E Se Inscreve No Canal Caso Seja Inscrito Muito Obrigado Pelo Se Ouvir Eu Vejo Você Na Próxima História Ou Em Qualquer Outro Vídeo Valeu Um Abraço Tamo Junto Tchau Tchau